Que capo enterrado na informática De nada dá certo pro geographical Tem uma gentidade Com a inteligência de um rapazes que passaram por ir Sama o Júlio João Vitor Samo Roche ele se tá mais cedo né, tá fresquinho O jofo agora chama Paulo O jofo derra o Chapo Faz funcionar Se Bill Gates vier pra cá vai ficar burro Até viu que esses dois tivessem jovens, não dá jeito dessa informática, me diga. Hum, 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 tem que trazer uma garrafa de caixada, jogar na tralha, galho de arruda, um pouco mais, só um trabalho, e de repente, ela volta a funcionar, me diga. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum.